Deixa ele ficar de frente pra você pra jogar a bola Capricha com a direita, boa Agora, muda pra cá, pra ele vir com a esquerda Muda de lado Vai com a esquerda agora, se vira Boa, toca na bola Se vira Boa Corre Agora é de cabeça, eles vão jogar de cabeça